mundial do compositor. E neste mesmo dia, em 1929, há 90 anos, nascia o ativista político norte-americano Martin Luther King Jr. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Rio de Janeiro tem mais de 52 mil processos na justiça por falhas na saúde. Novo exame descarta caso de peste bubônica no estado do Rio. Governo federal pretende unificar documentos em base digital. Número de investidores do Tesouro Direto dispara após bancos zerarem taxa para aplicação. Centenas de voos são cancelados na Alemanha devido à greve em aeroportos. E o parlamento britânico vota acordo do Brexit nesta terça-feira. O prefeito Marcelo Crivella sancionou o novo Código de Obras e Edificações Simplificado. Com ele, a legislação urbanística do município passa a ter apenas 41 artigos, que substituem os mais de 500 que existiam. Segundo a Prefeitura, o código foi elaborado por técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo e aprovado na Câmara dos Vereadores. O objetivo principal dele é ser um código mais moderno e simples para quem desejar realizar obras e construir novos empreendimentos na cidade. Além disso, com o novo código, a Prefeitura promete desburocratizar o licenciamento, dar liberdade para possibilitar maior qualidade da arquitetura e responsabilidade aos autores dos projetos. A Prefeitura do Rio já abriu as inscrições para o sorteio público dos ambulantes autorizados a trabalhar nos arredores da Sapucaí, no Carnaval de 2019, no Rio de Janeiro. Vão ser 130 vagas para pontos fixos, mas ao todo vão ser selecionados 350 candidatos, já que 220 vão preencher cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas pela internet no site da Secretaria Municipal de Fazenda até esta quarta-feira, às 3 horas da tarde. E os interessados devem ser maiores de 18 anos e residentes no município do Rio. O sorteio das vagas vai ser feito eletronicamente nesta quinta-feira, às 11 da manhã, e a lista dos selecionados vai ser publicada no site da Secretaria Municipal de Fazenda. Um levantamento do Tribunal de Justiça aponta que existem mais de 52 mil ações por falhas no sistema de saúde. O TJ afirma que, a cada dia, cerca de 100 pessoas procuram a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde. Mesmo diante do esforço do órgão, o número de processos não para de crescer na Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento feito pelo Tribunal de Justiça em 2015, o Rio tinha 43 mil ações desse tipo. Em 2016, subiu para quase 45 mil e foi a 49 mil em 2017. Em 2018, já eram mais de 50 mil. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que conseguiu resolver administrativamente 90% das demandas. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que solucionou 66% das queixas. O Ministério da Saúde descartou o caso que era tratado como suspeita de peste bubônica em um paciente de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, após novos exames. O Ministério informa que o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro refez a análise e identificou a bactéria Morganella morgani, uma bactéria oportunista comum no ambiente e nas pessoas. O último caso de peste bubônica registrado no Brasil ocorreu no estado do Ceará em 2005 e o paciente foi curado. A peste é uma doença infecciosa aguda, transmitida principalmente por picada de pulga infectada. A única forma de prevenção é evitar o contato com os roedores silvestres e com as pulgas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A comece de 2019 deste mês, o Samba Rap Festival 2019. O evento vai contar com os contores Elza Soares, Rincon Sapiência e Diogo Nogueira. Cada um deles vão apresentar os melhores sucessos da carreira, além de cantar músicas de grandes nomes da MPB. O evento tem classificação indicativa de 16 anos. O ingresso custa a partir de R$ 40,00. O show acontece na Fundição Progresso, que fica na Rua dos Arcos, número 24, na Lapa, centro do Rio. Nesta terça-feira, entre 2h30 e 5h da tarde, o Museu da Manhã oferece uma programação para as crianças que estão de férias. O projeto Oficinas de Acrobacias de Solo está aberto a quem tem há mais de 3 anos. Malabares, pernas de pau e palhaçaria estão na programação recreativa da Secretaria Municipal de Cultura, que será encerrado com uma apresentação artística. Outras atividades vão ser realizadas nos dias 19, 22, 26 e 29 de janeiro, pela manhã e é tarde. Todas de graça para o público. O Museu da Manhã fica na Praça Mauá, número 1, no centro do Rio. A venda de ingresso para o Rock in Rio 2019, destinada ao público geral, começa no dia 11 de abril, a partir das 7 da noite. A compra pode ser feita pelo site oficial do Rock in Rio. Os shows vão ser nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, pela segunda vez no Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio. Ainda não foram divulgados os preços dos ingressos. O primeiro lote do Rock in Rio ingresso antecipado para o festival de 2019 esgotou em menos de duas horas. O Teatro XP Investimentos recebe a primeira edição da Festa da Comédia Carioca, que vai levar ao palco renomados nomes da comédia brasileira. São seis semanas de festival, com um convidado diferente a cada fim de semana. Neste fim de semana é a vez de Nanny People tirar a gargalhada da plateia às 9 da noite no sábado e às 8 no domingo. O ingresso varia de acordo com a atração. O ingresso é a Avenida Bartolomeu Mitre, número 1110, dentro do Joaquim Clube, na Zona Sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com sol entre nuvens e a umidade relativa no ar é de 68%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na ilha do governador, 34 graus. A Petrobras informou que vai retomar o programa de desinvestimento, após decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Em um comunicado, a companhia informou que vai retomar a publicação de oportunidades relacionadas aos projetos de desinvestimento de exploração e produção, segundo o curso normal de seus negócios. No último final de semana, o presidente do STF suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio, que dificultava a venda de parte dos ativos da Petrobras. O pedido de suspensão foi feito pela Advocacia-Geral da União e a decisão tinha sido tomada em dezembro. E nela, o ministro suspendeu os efeitos de decreto que definem as regras de governança para a cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás pela Petrobras no país. O governo estuda a possibilidade de criar um fundo para custear a transição do regime de repartição simples para o de capitalização. Dentre as ideias avaliadas estão o direcionamento para o fundo de ativos como imóveis, recursos de privatização ou vinculação com receitas futuras. De acordo com o secretário da Previdência Social, Rogério Marinho, o modelo ainda não foi definido. E no regime de repartição simples, os trabalhadores da ativa contribuem para viabilizar o pagamento dos atuais aposentados. Já no regime de capitalização, as pessoas têm contas individuais, os recursos são aplicados e o benefício corresponde ao valor poupado ao longo da vida. O governo federal vai retomar iniciativas passadas para criar uma base digital que unifique documentos diversos como registro geral, cadastro de pessoa física, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado de reservista. A ideia é que um cadastro com registro de biometria possa ser acionado pelo cidadão em qualquer lugar, inclusive pelo celular. Para desenvolver o projeto, um grupo de trabalho foi criado reunindo os ministros da Justiça, Sérgio Mouro, da Economia, Paulo Guedes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes e o da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. A quantidade de novos investidores no Tesouro Direto disparou nos últimos meses, após os principais bancos do país zerarem a taxa de custódia para aplicação no programa de compra e venda de títulos públicos. De acordo com os dados do Tesouro Nacional, no mês de novembro, foram computados 28 mil novos investidores ativos. Este resultado foi bem melhor do que o apurado no mesmo mês de 2017, quando houve um acréscimo de 6.618 investidores. No segundo semestre do ano passado, os bancos zeraram as taxas de custódia para aplicações no Tesouro Direto. A medida dos bancos não foi um movimento isolado, já que corretoras independentes também ofereciam a isenção. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Diante do desgelo acelerado que afeta a região da Antártida, pesquisadores da Universidade da Califórnia registraram que o aquecimento global está provocando um descongelamento seis vezes superior ao indicado a 40 anos. Alguns cientistas prevêem que em 2100 haja um crescimento de 1,80m de degelo, sendo o suficiente para inundar várias cidades costeiras onde vivem quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Para ajudar o dia a dia dos deficientes visuais, um estudante de engenharia da computação da FUC de Campinas criou o aplicativo Blind, que significa cego em português. O objetivo de Blind é ajudar na leitura referente ao valor de uma cédula de dinheiro. O melhor ainda é que o programa não precisa utilizar a internet. A ideia surgiu diante da dificuldade dividida por um amigo deficiente de Leonardo Maciel, criador do aplicativo. A projeção de Leonardo é que o software possa ser disponibilizado de graça até março de 2019. Já a população das Américas, de grande parte da Europa e da África Ocidental, vão poder observar um eclipse total da Lua em 20 ou 21 de janeiro, dependendo da localização, que vai ser o último do tipo até 2021. Os eclipses totais da Lua podem ocorrer até duas ou três vezes por ano. Acontecem por conta da posição da Lua, que fica exatamente entre o Sol e a Lua. De acordo com Bruce Betts, cientista da Planetary Society, é a última chance, por um bom tempo, de assistir um fenômeno desses. Já a Lenovo lança no próximo dia 29 o smartphone mais potente do mundo a trabalhar com o sistema operacional Android. O modelo Z5 Pro GT tem um processador com melhor desempenho e economia de bateria e 12 GB de memória. Além disso, a novidade dele é que ainda possui duas câmeras frontais, com sensores de 16 megapixels e 8 megapixels, que melhora muito a qualidade da foto e outras duas câmeras traseiras. Até o momento, o primeiro país a comercializar o modelo é a China. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em Vila com a Economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,6982 para compra e R$ 3,6991 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2441 para compra e R$ 4,2475 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de dezembro medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,87%. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um aumento de 300% no salário mínimo, que passou de R$ 4.500 para R$ 18.000 bolívares. Ele também prometeu que o governo vai arcar com os pagamentos para evitar que esta alta alimente a inflação. Com este aumento, o salário mínimo subiu de R$ 19 para R$ 77,00, segundo a taxa oficial de câmbio, o que mantém os quase 4 milhões de trabalhadores que o recebem em situação de pobreza extrema pela classificação das Nações Unidas. Maduro fez os anúncios durante seu discurso anual à nação, que aconteceu em frente à Assembleia Nacional Constituinte, formada apenas por congressistas, governistas e não reconhecida por diversos países. A Prefeitura de Paris, na França, desistiu da ideia de oferecer passagens gratuitas nos ônibus, trens e metrô da cidade para todos, por concluir que a gratuidade reduziria muito pouco o tráfego de veículos na cidade. No início de 2018, a prefeita Anne Hidalgo havia anunciado planos de oferecer transporte gratuito na cidade. Porém, estudos feitos pelo município concluíram que a grande maioria dos motoristas não deixaria seus carros em casa, mesmo que houvesse transporte gratuito, por preferir mais conforto e rapidez. E a redução no tráfego de veículos chegaria, no máximo, a 5%. Apesar de desistência, a Prefeitura anunciou algumas medidas. Entre elas, a de que vai ceder tarifa grátis a todas as crianças com até 11 anos, a partir de setembro. E os estudantes com mais de 12 anos vão passar a ter direito à meia tarifa. Cerca de 220 mil passageiros estão sendo afetados nesta terça-feira pela greve dos funcionários de segurança que acontece em oito aeroportos da Alemanha e que obrigou o cancelamento de centenas de voos. As interrupções de advertência são demonstrações de força dos 23 mil empregados desse setor, que exigem, nas atuais negociações do convênio coletivo, um salário bruto de 20 euros por hora em todo o país. O sindicato do setor serviços criticou que a patronal, apesar da mobilização dos trabalhadores, não tenha apresentado ainda uma oferta negociável. Só no aeroporto de Frankfurt, o de maior tráfego da Alemanha e um dos primeiros da Europa, foram cancelados 610 voos, cerca da metade dos planejados para todo o dia. O parlamento britânico realiza nesta terça-feira o chamado voto significativo ao acordo proposto pelo governo conservador da primeira-ministra, Theresa May, para a saída do Reino Unido da União Europeia, que pode acontecer no dia 29 de março. Os deputados retornam para o quinto e último dia de debate sobre o acordo para o Brexit, que começou na quarta-feira passada. A previsão é que esta etapa seja finalizada próximo do início da noite, pelo horário local, com uma declaração da chefe de governo. Depois desta intervenção, os parlamentares vão votar primeiro as alterações ao documento apresentadas pelos diferentes deputados e grupos políticos, e só depois vão deliberar sobre o texto negociado com Bruxelas. Brasil deve continuar no Acordo de Paris para o Clima. O repórter João Paulo Machado tem mais informações. O Brasil deve permanecer no Acordo de Paris para o Clima. A declaração é do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que participou nesta segunda-feira de um almoço promovido pelo Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secov-SP. O Pacto Multilateral, assinado por diversos países, estabelece metas para a redução da emissão de gases que contribuem para as mudanças climáticas. O Brasil tornou-se signatário do documento em 2016, após os termos serem aprovados pelo Congresso Nacional. O acordo, no entanto, foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha presidencial no ano passado. O chefe do Executivo acredita que o documento pode prejudicar o desenvolvimento do país. Segundo Ricardo Salles, no entanto, por hora, a participação do Brasil está mantida. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, as metas de redução de emissão que o Brasil e outros países concordaram estão ok. O problema, segundo ele, é se esta legislação restringe a liberdade e a ação de empreendedorismo e a gestão do território. No Acordo de Paris, o Brasil se comprometeu, por exemplo, a reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis registrados em 2005. Reportagem João Paulo Machado. Receita Federal abre consulta para a restituição do Imposto de Renda de 2008 a 2018. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira a consulta de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, que contempla as restituições residuais referentes aos anos de 2008 a 2018. O crédito bancário vai ser feito nesta terça-feira, totalizando mais de R$ 667 milhões. Se você quiser saber se teve a declaração liberada, acesse o site idg.receita.fazenda.gov.br ou ligue para o número 146. Além disso, a Receita disponibiliza o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do IRPF e a situação cadastral no CPF. A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano e, caso o contribuinte não faça o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no ECAC. Lembrando que, se o valor não for acreditado, será preciso entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil pessoalmente ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 para Capitais, 0800-729-0001 para as demais localidades ou para o 0800-729-0088, que é um telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Por meio desses números, é possível agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Reportagem Cíntia Moreira. Real é a moeda que mais se valoriza no mundo. E o repórter João Paulo Machado tem mais detalhes. O Real é a moeda que mais se valoriza no mundo em 2019. Ao todo, a moeda brasileira já acumula uma elevação de 4,3% ante o dólar. Na sequência do Real, as moedas que mais se fortaleceram foram o Rubio, da Rússia, com 3,9%, e o REND, da África do Sul, com 3,6%. Segundo o levantamento da agência de classificação de risco, Alcine Rating. De modo geral, em 2019, o Brasil tem sido visto com bons olhos pelo mercado financeiro. A Bolsa de São Paulo fechou a semana a 93.658 pontos. Os bons números são explicados, segundo a maioria dos analistas, por fatores que ocorrem ao redor do mundo e também por medidas adotadas do próprio Brasil. Internacionalmente, há uma redução nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e, internamente, existe uma boa expectativa com a agenda econômica do governo Jair Bolsonaro. Isso porque o mercado financeiro vê com bons olhos as medidas anunciadas pelo novo presidente. Uma delas é a proposta de reforma da Previdência, que deve ser enviada ao Congresso Nacional já no mês de fevereiro. Como a medida é considerada fundamental para que o Brasil volte a equilibrar as contas públicas, o mercado reage positivamente à sinalização de que a proposta pode ser aprovada. Reportagem João Paulo Machado. Inflação fecha 2018 abaixo da meta do Banco Central. Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira. Segundo o IBGE, a inflação brasileira fechou 2018 em 3,75%, abaixo da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,5% ao ano. Este é o segundo ano consecutivo em que o indicador fica abaixo da média estipulada pelo Banco Central. Em 2017, o indicador terminou em 2,95%. Em dezembro de 2018, o índice oficial de inflação, o IPCA, ficou em 0,15% contra a queda líquida de preços de 0,21% do mês de novembro. A inflação mais baixa no mês de dezembro ocorreu principalmente por conta do declínio dos preços de transporte, redução dos preços da gasolina e a desaceleração no grupo de habitação com redução da energia elétrica. O preço médio da energia elétrica caiu 1,96% após 4,4% do mês de novembro. Os combustíveis registraram queda de 4,25%. Os alimentos, que registraram altas inflações em 2015 e 2016, voltaram à normalidade e fecharam o mês de dezembro com alta de 0,44%. Atualmente, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, está em 6,5% ao ano. A taxa diminuiu nos últimos anos justamente porque a inflação voltou a ficar sob controle. Juros mais baixos estimulam o consumo de bens como automóveis, eletrodomésticos e imóveis. Para este ano, especialistas do mercado financeiro esperam aumento da inflação entre 4% e 5% ao ano, o que representa um aumento em relação ao ano passado. Isso pode ocasionar aumentos pontuais nos preços dos alimentos e do combustível, já que acompanham as oscilações de preços internacionais. Reportagem Tainá Ferreira Esportivo Olá, Adriano de Zemiros Marsalis. O Fluminense ainda não desistiu de contar com o Paulo Henrique Ganso. Contem tudo pra gente agora, garotos. É isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima terça pra quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. É mesmo, o Fluminense está lutando pra conseguir contratar o Paulo Henrique Ganso e está nessa novela, né? Mais uma. Verdade. Pelo menos deu um primeiro passo. A informação que foi divulgada ontem dá conta de que eles acertaram a questão do tempo de contrato de empréstimo. Porque o Sevilla queria mantê-lo no Fluminense até o meados dessa temporada. Ou seja, até o final da temporada europeia. Seis meses apenas? Exatamente. O Fluminense conseguiu virar isso. Então, se tudo der certo, ele ficaria por uma temporada. Agora vem a parte mais complicada da negociação, que é a questão salarial. Acho muito difícil. A questão salarial é que o Paulo Henrique Ganso não saiu super valorizado. Apesar do declínio que ele teve no futebol europeu, saindo do Sevilla, indo pra um clube de pequena expressão, baixa expressão. Ele ainda recebe um alto salário bem alto dos 150 estipulado pela diretoria Tricolor para manter os jogadores nessa temporada. A questão é, será que o Paulo Henrique Ganso vai ter a humildade de aceitar esse valor abaixo do que ele recebe? Essa é a questão de um milhão de reais, podemos dizer assim. Duas opções, no caso. Uma, se nenhum outro clube, tipo um Corinthians da Vida, um Palmeiras, que acho difícil, o Cruzeiro, um time que está melhor financeiramente e tentar contratar ele, é bem capaz de ele ir. Mas o Fluminense só pagando 150 mil, acho de muito difícil. Vai ter que aumentar o salário um pouco, porque senão vai ficar complicado, a não ser que ele fique sem opção no mercado brasileiro. Verdade, verdade. O que eu acho muito triste em relação a tudo isso, é que há 10 anos, as pessoas que comentavam, a gente ainda nem sonhava estar no mundo esportivo, as pessoas estavam comentando da genialidade do Paulo Henrique Ganso, isso é aquilo que o Brasil, até, acho que o Cruzeiro é muito mais valorizado que o Neymar. Ele chegou a ser cogitado de inúmeras oportunidades, de grandes clubes, e ele caiu de uma maneira no futebol europeu, ele é o exemplo máximo daquele jogador que não se adaptou ao continente europeu, no caso das novas tendências do futebol estrangeiro. O que acontece? Em 2011, o Santos foi finalista do Mundial de Clubes com o Barcelona. Antes, na semifinal, ele pegou o Kashima Reisol, do Japão, enquanto o Barcelona jogou com o time do Catar. O Guardiola assistiu o jogo do Santos, aí o pessoal, todo mundo, o que você achou do Neymar? O que você achou do Neymar? Olha, é um grande jogador, mas quem me convenceu, que eu acho que é o grande jogador do time, é o Paulo Henrique Ganso. Olha, você tem uma ideia, foi o Guardiola que falou isso. Tempos depois ele teve essa descida no futebol, porque também, queira ou não, é um cara que não corre. Ele quer que o time jogue em torno dele, mas ele não corre pra marcar, só quer aparecer de vez em quando. Então, tem vezes que a torcida do São Paulo, por exemplo, quando ele tava no time lá, ficava assim, louco da vida, porque ele não corria. Então, o time todo se matou no campo e ele lá, parado. Então, ele tem que mudar um pouco essa filosofia no futebol. É verdade, essa é a pergunta que a gente fica comentando aqui. E o Fluminense, a gente imagina que o esquema do Fernando Diniz, a gente já comentou aqui em outras oportunidades, é a questão do toque rápido. E o Ganso, ele é um jogador que prende a bola um pouco mais, tem um passo preciso, isso a gente não pode negar, mas é aquele atleta que, infelizmente, não conseguiu se readaptar às novas tendências dos esquemas futebolísticos, as novas modalidades, podemos dizer assim, a multitarefa que os atletas estão exercendo no mundo do futebol. E o Ganso é um exemplo do atraso hoje no futebol nacional, infelizmente. É um jogador que teve uma bela história, principalmente no Santos, quando surgiu em 2010, tinha que até disputar, ah, você gosta mais do Neymar ou do Paulo Henrique Ganso? Pessoal, até ia na maioria no Ganso, não no Neymar, naquela época de 2010, quando o Santos foi campeão paulista da Copa do Brasil, depois veio a Libertadores em 2011. Então, vamos torcer pra ver se ele, vindo pro Fluminense, consiga resgatar esse futebol perdido. Pois é, vamos falar do Vasco da Gama, o Vasco que continuou se buscando nomes pra próxima temporada, que já está batendo na nossa porta, mas ele acertou a venda de um grande jogador, de um jogador que não estava sendo utilizado pro futebol dinamarquês. O Vasco vendeu hoje, expulgiu agora o nome do atleta, vendeu agora o Evander, quase confundiu com o Maxi Lopes, o torcedor vascaíno. Só não tenta pra não ser um time dinamarquês não, porque é bem complicado o nome. É, e o Vasco acabou se dando muito bem, porque o time vai adquirir 14 milhões de reais, vai ter ainda o direito de 14% dos direitos econômicos do atleta, o que pode ser, caso ele conseguir se desenvolver no futebol europeu e conseguir sair pra um clube maior, ele pode, o Vasco ainda vai ter um retorno sobre o Evander. Pro torcedor vascaíno, hoje, o Evander não faz falta, né, Miro? Sim, a torcida não gostava muito dele, né, dos jogadores que mais pegavam no pé na temporada de 2018. Então, pro Vasco foi uma boa saída, nesse momento, colocar ele no futebol europeu. Só que é no futebol dinamarquês, então, vai ter que torcer pra ele brilhar nos torneios europeus pra conseguir ir pra um time maior. Verdade. O Flamengo, agora, busca outras alternativas para a contratação de Dedé e do Bruno Henrique, já que os dois, ontem, como foi anunciado pelo Marcos Braz, são cartas foras do baralho, podemos dizer assim. Fiquei superiço com o Bruno Henrique, no caso. É, o Bruno Henrique, a gente tava, tava tão encaminhando pra isso, porque o Santos começou a impor algumas dificuldades. Ele não queria só o dinheiro, queria alguns nomes. A vez, ele começou com o Jean Lucas, depois passou com o Guilharão, fechou com o Coedjar, acho que me disse que o Coedjar foi a... A gota d'água. Foi a gota d'água pro Flamengo desistir. No Dedé, a gente já imaginava que era muito difícil, porque o Dedé é o grande zagueiro, o grande nome do futebol nacional. Tem um acordo, né? Tem um baita coisa por conta da venda do Arrascaeta. Ia ficar uma situação bem complicada pro Flamengo e a equipe do Celeste. Isso é similar que acontece lá na Europa com o Atlético de Madrid e Barcelona. Quando teve a proposta, saída do Griezmann, do jogador francês, pro Barcelona, falou que não, porque tem um acordo de cavalheiros entre eles. Se fizer isso, ia ser quebrado, ia dar um grande problema, poderia parar na FIFA. Pois é, e conto isso no Botafogo, o time observa a situação do Palmeiras, pois o técnico Zé Ricardo ainda não desistiu de ter o Eric, mas esbarra numa simples situação. O Palmeiras tem que escalar 35 jogadores para o Campeonato Paulista, tem que escrever esses 35 jogadores. Nove iam ficar fora, o que poderiam emprestá-lo. E o Eric pode estar nesse nome, mas o técnico Luiz Felipe Scolari ainda aguarda, tem até quinta-feira pra enviar esses nomes. E o Eric segue sendo observado pela comissão técnica ao Viverde. Caso ele sobe, pode ser que o Botafogo consiga repatriá-lo por empréstimo. Olha, na minha visão, o Palmeiras quer recuperar o dinheiro gasto com ele. Fomos 14 milhões na época que ele contratou o Eric do Goiás pro Palmeiras. Mas como o Palmeiras está tão bem servido, acho que vale a pena emprestar pro Botafogo sim, nessa temporada de 2019, que ele consegue ganhar uma visibilidade, e caso brilhe, vai ser vendido e o Palmeiras vai conseguir repor esse dinheiro. É isso, gente. Então esse é o panorama dos clubes cariocas, nesta reta final de preparação pro início do Campo Carioca, que mesmo com a abertura do estadual, os clubes não vão deixar de contratar. Começa já no sábado com Madureira e Vasco no Conselheiro Galvão, né, Miro? Sim, correto. Ontem a gente tinha até anunciado que seria moça bonita, mas por volta de oito da noite a FESG confirmou o jogo no estádio do Madureira e Conselheiro Galvão, porque o clube Teculou Suburbano pediu a mudança de última hora e foi atendido pela Federação do Rio. Nada mais justo, né? Já o dono da casa, né? Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã. Até a próxima, meninos. Até a próxima, garotas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio de Janeiro tem mais de 52 mil processos na justiça por falhas na saúde. Novo exame descarta caso de peste bubônica no estado do Rio. Governo federal pretende unificar documentos em base digital. Número de investidores do Tesouro Direto dispara após bancos zerarem a taxa para aplicação. Centenas de voos são cancelados na Alemanha devido à greve em aeroportos. Parlamento britânico vota acordo do Brexit nesta terça-feira. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, João Paulo Machado. Cíntia Moreira. Tainá Ferreira. Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Luhane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.